Não vou mudar o meu jeito de ser. A diferença é que eu deixo de fazer decisões sozinha, no primeiro grau, as minhas sentenças eram minhas e era só a minha assinatura, e passo a participar de uma decisão colegiada. A partir de agora, as decisões, os acórdãos, que é como a gente chama a decisão no segundo grau, são decisões coletivas. Eu vou julgar junto com outros dois ou três desembargadores da minha turma, nós vamos discutir cada processo e deliberar sobre aquele processo. Mas a minha forma de atuação vai continuar sendo sempre a mesma, sempre com muita transparência, vou continuar me esforçando, estudando muito, para não estar nunca desatualizada, para conseguir sempre dar o meu melhor. Isso pode ter certeza, só isso que eu posso prometer.